Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Monteiro, terceiro MSI. Boa tarde a todos. Meu nome é Ricardo Monteiro, terceiro MSI. Estamos aqui com o meu amigo, o Wilson. Wilson, oi. O que vocês estão fazendo? Monitorando. Mas, falando sério, Tu sabe qual é o meu amigo que alguém pode pagar? Não sei não. O de 20 reais. Cara, mas eu sei. Você pode pagar mais mico que você. Ok? Não nada 20. Meu Deus. Ei, Nicolás, como é que tu tá? Rapaz, porra, tô bom. Como é que tá tudo? Tá tudo dando um buraco, mas tá tudo bem. Ah, que bom. Um dia desse, né, um louco ligou pra padaria. Foi meio assim. Alô, é o padeiro. O pãozinho já saiu. E de que hora ele volta? Fala, cara, cara. Fala loucura. Fala loucura. Eu tive um gato, sabe, que é bem louco. Ela estava... Ele estava arranhando todo o meu sofá. Tinha um gato bem doido na minha casa. Aí eu fui lá, arranhei o meu sofá todinho e tal. Aí eu, rapaz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse gato daqui e levar pro mato. Aí eu peguei ele e coloquei dentro do carro. Pela tábua. Bora lá. Aí foi, 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 foi. Vai longe, vai longe. Aí joguei o gato, voltei em casa, o gato tava arranhando no sofá. Poxa, rapaz, eu tenho que me livrar desse gato de alguma maneira. Quero me livrar dele. Aí eu fui, fui pra mais longe ainda. Aí eu fui, levei o gato, anoiteceu. Aí, não sabia o caminho de casa. Aí eu liguei. Alô, amor? O gato chegou? É, fala pra ele me buscar. Aproveitando que a gente tava falando de animal, de gato. Teve um dia desses, né? Que meus amigos estavam na casa de praia, na floresta. Aí o desestimação dele foi e passei. Aí o senhor começou a correr atrás dele e ele disse, tome, tome, tome. Aí disso, um dos caras era evangélico. Aí ele começou a rezar. Aí isso que tava na frente dele foi e começou a andar bem de valhazinho. O que tava rezando perguntou pra ele, hoje tu não vai correr não, é? Aí ele foi e disse, eu não preciso correr mais que o urso, só preciso correr mais que tu. E aí, velho, sabe por que tem câmara elástica no Polo Norte? Sabe por que? Tem câmara elástica no Polo Norte. Por que? Tem que, pra urso, pular. Aí ele tava falando de urso assim. Tem um amigo meu que era caçador, né? Agora ele tá morto, mas era caçador. Aí disse, ele tinha duas balas e tinha dois ursos, um branco e um pardo. O branco pesava de uma bala pra matar, um pardo de duas. Adivinha o que ele fez? Ele deu um tiro no branco, pá! Aí ficou o pardo que pesava de duas, ele só tinha uma bala. Então ele se escondeu. Quando o pardo tava vindo, ele deu um susto. O pardo ficou branco de susto e ele atirou. Morreu. O que é isso, bicho? Tá mexendo no celular? Pode não. Fiz o que? Eu vou te processar. Isso é um processador, pra quem não entende, tá? Cara, eu tava só vendo um clipe. Agora, bicho, tem um dia que eu fui no banco. Aí vi o cara lá, sacando dinheiro, que saldo o caixa. Aí eu fui e disse, ô, dinheiro pra caramba. Aí o género chegou pra mim e falou, não é da sua culpa. Eu fiquei ligado ao último momento que eu fui no aeroporto. Aí eu fui no aeroporto. Aí eu fui lá. Aí eu vi o detalhe do alimentar e eu saindo lá sozinho. Eu, por que tá ficando sozinho? Aí, ninguém partindo aqui. Aí chegou o cara e falou, ah, deve ser porque ninguém é de ferro, né? Bicho, tem uma tataravó minha, né? Do ano de 1500. Aí, nisso, o nome dela era Reia. Ela fazia muita coisa boa, né? Aí, nisso, que era um dia que eu me deixo a ela. Diarreia. Que merda, hein? Poxa, velho. Eu tava lendo uma notícia, ó, recentemente. Aí teve um agenato que matou outro lá no espaço, velho. Só que ele ficou ileso. Por quê? Porque ele foi um crime sem gravidade. Poxa, velho. Rapaz, eu vou te propor. Por Vasco, eu digo por último. Por Vasco, eu digo por último. Eu vou te propor um desafio. É agora. Quero ver se sabe mesmo. Quero ver se tá um bichão. Quero ver mesmo. Qual é o quadradinho de 8? Sabe fazer o quadradinho de 8? Quadradinho de 8. Sim. 65. Miserável. Acertou. Quantíssimo. E agora, vou chamar quem sabe fazer o quadradinho de verdade. Trinde Egresto. Trinde Egresto.